Oi! E aí? Tudo bom com vocês? Tudo joinha? Um beijo pra todos vocês que fazem parte aqui do canal Keila Leão. Tô trazendo mais um conselho do amor pra começar esse dia, pra terminar. Não sei que momento você vai assistir isso, não se é de madrugada. Meu irmão, o importante é que esse desconhecimento chegou na sua vida. E hoje eu vou falar uma coisa que a maioria dos homens não sabem. Isso mesmo, algo inédito, que os homens até pensam que não existe. O que é isso? Às vezes as mulheres precisam de um tempo sozinha. Isso mesmo. Quando você estiver com a sua namorada, com a sua amiga do seu lado, com a sua paquera, com a sua esposa e ela tá calada. Aí você tá lá. O que você tem? Ela fala nada. Geralmente o homem não insiste, né? Ele é muito prático. Pergunta o que você tem, né? Nada. Ele acredita que é nada e pronto e não pergunta de novo. Mas se você achar estranho ela ficar quieta, na dela, entenda que às vezes a mulher, ela tem essa necessidade de ter um tempo de silêncio. Eu sei. A maioria das mulheres falam, falam, falam mais do que um homem da cobra. Fala demais. Fala mais com o papagaio, né? Com uma vitrola arranhada. Mas assim, por mais que as mulheres falam muito, elas têm necessidade de ficar um tempo sozinhas. E não estranha isso aí, não. Provavelmente ela só quer ficar na dela. Pode relaxar, parceiro. Não é nada demais. Essa é a dica de hoje. Se a sua namorada, sua amiga tá na dela, tá assim, quietinha. Talvez ela seja como Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, uma grande poetisa do nosso país. Ela tem um poema e eu gosto de uns versos do poema dela que é bem assim. Eu tenho fases como a Lua. Fases de ser multidão, fases de ser solidão. Então apenas a sua parceira tá passando por uma fase 10 e algo super, super, super natural. Beijo da Loura e até a próxima.